Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Guto, estamos iniciando mais um vídeo aqui das nossas aventuras no sítio, logo de manhã hoje cedo, acordando por aqui, hoje com despedidas, Família Sem Destino está levantando acampamento daqui hoje, estão indo seguir a viagem deles, né? Eles viajam de Kombi aí, estão indo para a América do Sul, então acompanhem lá o rolê deles, já já a gente vai se despedir deles ali e hoje vou mostrar para vocês como vai ser o nosso dia, tá bom? Olha, de cara já vejo um erro aqui, o Jorginho está para cá, a mãe com o pai está ali, pensa num bicho curioso, é o tal da lhama, viu gente? Ô bichinho para gostar de curiar, olha lá, ele passou debaixo da cerquinha lá, o Lago dos Patinhos está ali também, vamos tocar ele ali, para eles não virem para cá. Melzinha está aqui, né Mel, só caçando, vamos, o Vilzão está ali, hoje vamos ver se a gente consegue pôr ele naquela varanda, vou ajudar ele, ó, olha, já passou, tá vendo? Ele mesmo passa por baixo ali, o bicho entraia, tem que fechar certinho aqui, porque ele ficou entrando aqui. Vou sentir falta de vocês aí, satisfação, viu? Obrigado, meu irmão, valeu, viu? Obrigado, desculpa alguma coisa. Da próxima é o quê? O Casório? Vocês voltam para o Casório? Casório, hein? Capela de dia é pronto. Você que vai mandar o tempo que nós vai demorar para voltar. Ah, pode deixar. Logo, logo então, né? Dá tchau lá para o tiozô? Ô, meu filho para o tiozô. Agora quando voltar já vai trazer amor, meu filho. Bom revê-lo aí, viu? Boa viagem para vocês, Deus acompanhe, vivam cada momento aí com sua suúde, aproveita para mim, porque por enquanto eu estou marrado aqui. Tchauzinho, boa viagem para vocês. Oi, gente. Como tiramos a cobertura do portão, né? Agora entra qualquer carro, sai qualquer carro, independente da altura. E lá vão eles. Qual é a próxima parada, Jéssica? Agora vamos para o Uberlândia. O Uberlândia? É, não conheço o Uberlândia, não. Vou assistir pelos seus vídeos lá. Tchau, Leão. É o Bill e o Zete? O Bill e o Zete aí, ó. Tchau, gente. Deus acompanhe vocês. É isso aí, meu povo. Olha lá, quer ir de novo. Maia! Vem, Maia! Vai perder quem joga a bolinha para ela? Vem, Maia! Vamos jogar a bolinha! Vem, Maia! Maia! Vai lá para o seu pai! Vem, Maia! Olha lá, rapaz! Amor, você quer viajar? Você tem que esperar para nós viajarmos juntos. Imagina, se você vai, mamãe Laura mata eu, se eu perco você. Né? Né, Tocha? Você também quer viajar, meu filho? Fiquei para dentro que eu vou lá despedir deles. Boa viagem! Ai, que delícia! Aí, meu povo. Bora lá, seguindo a história deles lá, acompanhando essa viagem. Estão aí no sentido Peru, Colômbia. Como é que vai, ó? Da hora, né? Nina? Ô, Nina! Olha quem está aqui, gente! O que foi, Nina? A menina? Cadê a Nina? Vamos melhorar a sua casinha aí? Gente, vocês deram as dicas, né? Que esses puleiros aqui não são bons para elas. Que é um puleiro de metal, de alumínio, não sei. Que é liso, né? Que é melhor colocar galhos de árvore. Então, a gente vai pegar, tem umas goiabeiras ali meio secas. Vamos pôr uns galhos para ela aqui dentro, tá bom? A Nina, para quem não viu, foi uma papagaia que a gente ganhou de uma senhorinha, né? Que foi do neto dela, do Lucas. Era uma senhora que tinha ela por 15 anos. Então, ela foi criada aqui dentro. A gente não pode soltar ela para ela não ir embora, né, gente? A gente acabou de ganhar. Imagina, a senhora cuidou do bichinho por 15 anos. Eu ganho, põe ela aqui para fora e ela vai embora. Então, a gente vai treinando ela devagarzinho, acostumando ela. Já, já vou soltar ela dentro de casa com a Mari, entendeu? É documentada, tem todo o documento aqui, tá bom? Então, estamos certinhos, de acordo com a lei sempre. Aí, aqui tem toda a documentação dela, tá vendo? E ela foi nascimento, olha, gente. Ela foi nascida em 28 de 10 de 2009. Então, totalizando, tem 15 anos mesmo. Tá vendo? Tem a milha, fêmea, fala tudo certinho aqui, ó. Né, Nina? Não é, né? Cadê o Guto? Oi? Oi? Ô, Nina? Olha como é que ela é linda. Vamos colocar aqui os galinhos para ela aqui. Aí, gente, aqui possui várias goiabeiras, olha só. Tem algumas secas, já tem uma cor quebrada aqui, ó. E eu vou pegar os galhos dela, então, e colocar para a Nina lá, para ficar mais confortável para ela. Ó quem está aqui! As mini vaquinhas estão aqui. Acabo nem mostrando muito elas, estamos aí que eu estava mostrando mais, né? Mas estamos preparando lá embaixo a casinha delas. E, por enquanto, elas estão aqui, ó. Esse lugar é o melhor lugar que tem aqui do sítio, é esse aqui, ó. Pega sombra o dia inteiro, é fresco, né? Então, elas estão aqui. Essa aqui, gente, aparentemente ela está prenhada, porque ela está muito gorda. Elas engordaram muito aqui essas vaquinhas. Chegaram aqui todo mês sentindo, né? Olha essa abaixotinha aqui, ó. Olha a pancinha dela. Olha aqui. Tanto que essas vaquinhas estão, estão gordinhas aqui, ó. Aquela está uma bola, quer ver? Eu vou levantar ela para vocês verem. Reparem para você ver. Comida no coxo direto, ó. Oi, levanta aí, deixa eu mostrar para você, para o pessoal. Levanta. Levanta. Olha aqui essa barriga. Todo mundo que vem olhar ela, acha que ela está prenhada. E eu acho que está mesmo, ó. Ó, tem um formato arredondado ali, parece que tem um bezerrinho aí dentro. E aí parece que ela está começando a formar o mojinho. Já já tem mais uma vaquinha aí para o Bill tirar leite. Olha ali a pança, ó. Está vendo? Redondinha, gente. Não sei se ela vai deixar começar a mostrar a tetinha dela para vocês. Mas ela está começando a formar o mojuzinho. Não sei se vocês conseguem ver, pessoal, através da câmera o tamanho disso. Essa aqui, ela está dando aqui, olha. Mais ou menos aqui em mim, ó. É muito pequenininha. Olha. Estão muito bonitinhas, hein? Estava só pensando em pôr o nome neles aqui, tá? Porque aí a gente faz um nome assim, fica fácil de lembrar. Não nomes diferentes. Por exemplo, Chico Bento, Mônica e Magali. Está vendo? Aí já faz a turma da Mônica aqui em cima, ó. É uma dica legal de nome, hein? O que vocês acharam? Deixa aí, senão no próximo a gente batiza eles. Aí põe Mônica e Magali, essa e o Chico Bento. Aqui atrás tem uns galhos bons, que dá para a gente pular. Está vendo? Para a Nina. Vou cortar eles aqui. Pegar faca, descascar eles bonitinho. Olha só. Depois eu vou fazer um viveiro maior para ela lá embaixo, na baia. Mas por enquanto ela vai ficar na casinha dela ali mesmo. Já faz 15 anos que ela mora ali, né? Vamos pegar aqui e arrumar lá. Trouxe aqui o galho da Goiabeira. Vamos pegar o motosserro aqui, vamos dar uma parada. Aí eu venho com o facão dando uma limpada nesses galhinhos menores. para a gente colocar para a Nina ali. Vamos ligar aqui. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto